aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 3.114, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Frutal, pelo aniversário desse município, comemorado em outubro. Em votação, o requerimento às deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.115, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Monte Carmelo, pelo aniversário desse município, comemorado em outubro. Requerimento 3.116, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Carmo do Paranaíba, pelo aniversário desse município, comemorado em outubro. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.122, de 2019, de autoria do deputado Duarte Vestir, requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Sidneia Silva Rezeque, ex-prefeita e ex-vereadora do município de Cristina, em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.128. Pelo requerimento ser de minha autoria, eu vou passar a presidência para a deputada Ione Pinheiro. Passa a palavra a deputada Rosângela Reis para a leitura do mesmo. Senhora Presidente, eu quero apresentar o requerimento de número 3.128, de minha autoria, que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Goiães pelos 144 anos do município. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço, deputada Ione Pinheiro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos e do deputado professor Irineu. Pela ordem, presidente, para discutir. Para apresentar o requerimento, eu passo a palavra à deputada Marília Campos. Senhora Presidenta Rosângela Reis, deputada Ione, deputado Irineu. Nós estamos apresentando um requerimento, senhora presidenta, para fazer um debate, uma audiência pública, para discutir um assunto muito importante que envolve a cidade de contagem. E antes de submeter o requerimento em votação, eu queria brevemente, em algumas palavras, expor o seguinte, nós temos uma experiência de grande êxito em contagem, que foi em gestões anteriores, me parece que na época do prefeito Ademir Lucas, então, cerca de mais de 20 anos atrás, foi organizada a economia informal. Aquelas pessoas que tinham atividade econômica nos passeios. Então, houve uma experiência com bastante êxito, que foi organizar um espaço, que é uma praça, e ali, chamado de camelódromo, então, as pessoas exercem atividade econômica informal de uma forma organizada, com o apoio da prefeitura. Então, essas pessoas estão lá há mais de 20 anos sobrevivendo dessa atividade econômica. E, recentemente, a prefeitura anunciou que ia fazer uma, ou que quer fazer um empreendimento nesse espaço. Inclusive, um espaço que foi motivo de litígio, porque era um espaço privado, e houve uma negociação, não sei bem ao certo, porque isso não foi bastante divulgado, mas agora é um espaço público. Então, o que está acontecendo é que a prefeitura quer retirar essas famílias que sobrevivem dessa atividade, envolve em torno de mil pessoas, e querem retirar. Então, falta diálogo, falta transparência. E nós temos dado um apoio a essas famílias, não apenas pela questão da renda, da atividade econômica, mas também porque, até agora, a prefeitura tem mostrado muito pouca disposição para encontrar uma solução dialogada com essas famílias. Então, o motivo de apresentarmos, eu e o deputado Elineu apresentarmos esse requerimento aqui é para que a gente possa discutir e, de uma forma transparente e democrática, apresentar a nossa contribuição como deputado para resolver o conflito que está lá, instaurado na cidade. Obrigada. Vamos ver o deputado Elineu. Com a palavra, o deputado Elineu. Bom dia, presidenta Rosângela, deputada Ione, deputada Marília Campos, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia e das redes sociais. Olha, presidenta, esse requerimento é de fundamental importância porque trata, numa época de grande desemprego, da gente colocar mais mil famílias desempregadas. É uma política da Prefeitura de Contagem que vem na contramão da história, todos tentando contribuir para a empregabilidade e o prefeito de Contagem, na sua falta de sensibilidade, quer colocar as pessoas na rua. Então, minimamente, o que nós, eu, mas a deputada Marília estão tentando, é buscar um entendimento, buscar um consenso. Se isso tiver de ser feito, que seja feito de maneira gradativa, que seja feito de maneira organizada, não desta forma truculenta de alguns secretários municipais ter a coragem de falar, que vai passar o trator em cima das pessoas. Nós não estamos vivendo mais naquela época de 30, 40 anos atrás. E esta feira, esse camelódromo, ele é aprovado por lei municipal como um patrimônio cultural da cidade. Então, nós não podemos permitir que a Prefeitura, sem dialogar, trata as pessoas, trata o ser humano e aquelas pessoas que trabalham desta forma. Então, acho que é muito bem-vindo, viu, Marília, essa audiência que a gente está propondo aqui, para que, primeiro, as pessoas venham desarmadas para esse encontro, para poder buscar a solução. Acho que tudo na vida tem jeito de ser resolvido, basta ter diálogo. Eu acho que é o que está faltando, é isso. E nós, aqui na Assembleia, estamos propondo exatamente fazer esse diálogo com os trabalhadores, com o pessoal que vive daquilo ali, com aquelas famílias que dependem daquilo para sobreviver, que só tem aquilo, não tem mais nada, se sair dali não tem para onde ir. E que a Prefeitura tenha sensibilidade, no momento de tanta dificuldade, de tanto desemprego, para poder achar esse caminho, achar essa solução. Então, é isso, por isso que a gente está aqui hoje pedindo à presidente que faça a aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Presidenta, eu só pediria que a gente tivesse agilidade na marcação, porque existe uma pressão, primeiro, uma disputa jurídica, eliminar para cá, eliminar para lá, então, tem uma disputa jurídica muito grande, existe também uma pressão psicológica. Ontem, o camelódromo foi ocupado pela Guarda Municipal, por procuradores, então, um processo de pressão psicológica muito grande. E, para que a gente evite os radicalismos de uma parte e de outra, evitar o confronto, seria muito importante que a gente agilizasse esse processo, para que a gente pudesse contribuir para fortalecer, encontrar uma saída através do diálogo. Obrigada. Está bem, deputada. Então, vamos verificar aí o calendário de reuniões, para que nós possamos aí fazer essa agenda, se possível, mais breve. Indago às deputadas e deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, Marília. Obrigada. Obrigada. Obrigada.